Equação segundo grau, vamos resolver essa questão. A comanda equação vai ficar x ao quadrado menos x menos 12 é igual a zero. Então, o a é igual a 1, o b é igual a menos 1 e o c é igual a menos 12. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a menos 1 ao quadrado é 1. Então, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 12 é 48. Menos com mais menos, menos com menos mais, então mais 48. Delta é igual a 1 mais 48 é 49. Agora, vamos fazer o uso dessa fórmula aqui. x é igual a menos b, menos b, que é b, menos 1. Mais ou menos raiz de delta, que é delta 49, sobre 2 vezes a. x é igual a menos com menos é mais. Então, 1 mais ou menos raiz de 49 é 7, sobre 2, porque 2 vezes 1 é 2. x linha é igual a 1 mais 7, dividido por 2. 1 mais 7, 8, 8, dividido por 2, 4. x duas linhas é igual a 1 menos 7, dividido por 2. 1 menos 7, menos 6, menos 6, menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Solução é igual, abre chave, menos 3, ponto e vírgula 4. Fecha a chave. Ah, como é bom estudar matemática. Ah, como é bom estudar matemática.